Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui novamente no Clash of Clans e é o seguinte galera, olha só como está a nossa vila. Comecei já a mexer com os muros aqui e tal, deixei um pouquinho mais reforçado ali no centro da vila porque daqui a pouco galera vai rolar uma guerra de clã, beleza? Olha só, tô aqui em 14º né, uma guerra de 15 players e vamos lá dar uma espiada aqui nos inimigos, tá? Dia de preparação, a guerra começa daqui a 2 horas. Eu acho que eu vou pegar esse cara aqui né, King Amur, vamos dar uma olhada na vila dele. Eu vi ontem e tava bem fraquinha velho, mas eu acho que ele já começou a melhorar isso daqui ó. Ah, danado, também começou a melhorar um pouquinho o muro, mas eu acho que a gente consegue atacar isso daqui tranquilo. Pelo menos eu espero né pessoal. E também eu acho que eu vou atacar esse maluco aqui ó, o Ali. Vamos ver né, vamos dar uma olhadinha na vila dele também. Essa tá bem tranquila pra gente atacar, eu acho que vai ser sucesso. Vamos ver galera, eu vou gravar essa guerra tá, espero que vocês curtam. Mas neste vídeo de hoje eu quero mostrar aqui algumas revoluções, tudo mais que a gente tá fazendo tá. Ó, canhões já estão upados ao máximo pro meu CV, que é o CV5 tá. Não consigo melhorar mais ele. O que mais? As armadilhas eu tô upando também. Eu queria deixar tudo upado pra guerra, mas não vai dar porque eu estou sem recurso. Apesar de ter três construtores aí livres né, eu tô sem recurso por exemplo pra upar a torre arqueira que não vai dar. E eu tava farmando bastante. Farmei bastante aí ontem e hoje também pra melhorar as coisas, mas mesmo assim não deu. As armadilhas estão aqui, eu deixei de uma forma estratégica. Na verdade, esse layout aqui eu dei uma mudada tá, eu deixei uma aberturinha aqui com duas armadilhas de mola e duas bombas que vão direto para o CV. Então se o cara entrar aqui ele tá lascado, vai perder bastante tropa por aqui. Mas, eu não sei se eu vou deixar isso pra guerra de clã tá. Na verdade é um teste, eu espero que alguém me ataque pra ver se vai dar boa isso ou não. E eu queria aproveitar e mostrar aqui os últimos ataques que a gente ganhou. Olha só como funcionou bem esse layout né. Pelo menos os caras não estão conseguindo roubar os meus troféus. Eles estão conseguindo logicamente roubar bastante recurso, mas troféus não. Isso é bom ó, dá uma acelerada aqui ó. O cara veio com bastante mago e bastante arqueira aqui ó, os gigantes entraram com tudo. Fez um estrago bonito né. Cara, o cara veio com muitas arqueiras velho. Eu não vi ali no começo quantas eram, mas eram muitas mesmo. Minha tropa do clã ajudou a combater aqui. A tropa do clã né, ajudou bastante. Acho que foi isso que fez a gente ganhar inclusive. Muito bom. Mas o cara deu um dano interessante né. Mas não conseguiu roubar nenhum troféu velho. Apesar de ter levado um saque monstruoso nosso. Quer dizer, monstruoso entre aspas né. Pro nosso CV é alto sim. O que mais? Aqui ó, 33%. Esse ataque foi ainda mais fraco. Deixa eu abaixar um pouquinho o som. Esses balões aqui eram meus, que viagem. Eu não tinha visto esses replays ainda ó. Matando tudo nas arqueirinhas. Safado. Tirou as nossas tropas lá do clã pra atacar antes. Mas mesmo assim, não adiantou muito né ó. Tá, eles destruíram aqui. Demorou um tempão. Ele perdeu bastante arqueira aqui. Ele mandou os gigantes por aqui. Gigantes fortes aqui inclusive né. Provavelmente era a tropa do clã dele. Gigantão, beleza. Mais arqueira ali roubando recurso. Roubaram bastante recurso né. Esse meu layout ele permite você roubar muito recurso. Mas invadir aqui que é bom ninguém chegar lá né velho. É, tô vendo essa zoeira. Mas enfim, é isso galera. Hoje então eu vou fazer um ataque aqui em vídeo. Porque no vídeo passado eu não fiz. E eu quero fazer agora pelo menos um ataquezinho. Pra gente ver aí diferentes estratégias. Minha tropa, olha só. Eu tenho 15 gigantes e 60 arqueiras. É muito cara, é muito. Então vamos lá. Vamos ver o que a gente acha pelo caminho. Isso aqui tá meio... Tem bastante saque, mas o muro dele tá bem fortinho. Eu acho que a gente não vai conseguir aqui. Vamos pra próxima. Ah, garoto. Vamos começar então jogando uma poçãozinha aqui. Beleza, já manda um monte de gigante pra cá. Bastante arqueira aqui, pelo menos umas 20. Vai 20 arqueiras. Mais uma galera de gigante por aqui. Mais bastante arqueira por aqui. E mais um gigante... O resto dos gigantes por aqui. As arqueiras aqui. Eu não vou ser nem louco de mandar as tropas do clã, galera. Porque o pessoal me doou valquíria e... Eu acho que corredores também. E eu vou usar isso na guerra, tá? Ah, dominamos aí. Que isso, velho. Olha o farm. O farm tá sendo bolado. Vamos ver. É, a gente vai pegar tudo disponível do saque deles, ó. A vilazinha é bem... Bem tranquila de atacar, né? Só de arqueira e gigante. Show de bola. É um ataque que rende. Talvez eu consiga fazer isso mais uma ou duas vezes antes da gente ir pra guerra do clã. Mas eu acho que eu vou dar uma descansada, galera. Vou mandar fazer minhas tropas aí. Vocês vão ver as tropas que eu vou fazer pra essa guerra. Então vai ser bem da hora. Olha o ataque mortal das arqueiras, velho. Nossa, é muita arqueira, velho. Eu acho legal atacar de várias arqueiras assim. Nossa senhora, voou um monte delas ali, coitadas. Tá, eu acho que a gente já conseguiu 97% de dano. Falta isso. Falta só isso, né? E alguma coisa ali embaixo. Perfeito. É, nossa. Nem 5 mil de gold só. Galera, eu sei que as proporções aqui são pequenas. Pelo menos um bônus a gente conseguiu. Maravilha. Então, fiquem tranquilos. Porque eu sei, eu sou CV baixo ainda. Então, a gente tem que fazer as coisas conforme o nosso nível nos permite, beleza? Vou fazer aqui um feitiço, então. Já pra guerra de clã. Relâmpago. Vai ser a minha primeira guerra de clã, velho. Que loucura. E o que mais? Na verdade eu fiz uma, mas uma era só pra conhecer como é que era e tal. Não vale a pena nem mostrar. Eu tenho 77 mil de gold agora. Já dá, vai dar pra melhorar o que, velho? Vamos ver. A torre arqueira? Eu quero melhorar a torre arqueira, mano. Não vai dar. Se eu não me engano, as bombas a gente pode melhorar. Boa, garoto. Duas horas? Ai, caramba. Peraí, tem mais uma bomba aqui. Ah, essa já tá no nível 3. Essa daqui. Nível 3. Nível 2. Perfeito. As duas bombas aí que estavam sobrando, digamos assim, a gente conseguiu o Palace. Galera, vamos fazer... Opa. Registro de ataques. Deixa eu mostrar outros ataques aqui, galera, que eu ganhei, ó. Esse daqui... Vamos ver se eu lembro o que que era. Vamos ver, todo mundo se recolheu. Chegou a tropa. Cadê? Ah, eu mandei os... As caveirinhas com bomba ali, velho. Mas não deu muito boa, não, né? Tá. Eu mandei os gigantes. Gigante é aquela coisa, né, velho? Os caras chegam aí moendo tudo. Não tem essa. Mandei arqueiras ali também. Aqui eu tava com... Os bárbaros também, né? E top, ó. Ó o ataque monstro, galera. O negócio é atacar de todos os lados. A gente pega tudo. Essa vila aí também, bem fraquinha. Eu consegui saqueá-la 100%. Foi top da balada, beleza? Mas é o seguinte. Vamos preparar, então, as nossas tropas para o ataque, né? Vai ser o próximo vídeo já. Inclusive, deixa eu colar mais isso aqui aqui. E beleza. Não vai ser esse layout que eu vou usar pra guerra. Fiquem tranquilos. Eu vou mudar. Mas vamos lá. Vou fazer bastante gigante. Pelo menos uns 15. Ok, 15. Arqueira. Eu gosto muito de arqueira. Eu vou fazer umas 40. Sei lá. 25. Tá, eu vou fazer 35, então. E o resto, eu queria ter alguns magos. Aê. E um bárbaro. Opa, acho que faltou um bárbaro ali pra gente fazer. Deu? Deu. Ah! Eu tenho que melhorar um acampamento, galera. Ué, todos estão no nível 5, cara? Oh, que droga, mano. A gente precisa estar no CV6 pra melhorar eles agora. Então tá, né? Fazer o quê? Bom, deixa eu até colar eles mais pra cá. Ok. Bom, é isso aí, pessoal. Ih, rapaz. Ah, tá aqui, né? Maravilha. Galera, então é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. A gente se vê, então, no próximo vídeo que vai ser uma guerra de clã aí muito louca. A gente vai ver tudo em primeira mão. Não esquece de deixar o like se você gosta de Clash of Clans e a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Valeu e fui!